Mesmo ainda sem receber a liberação da Liberty Media para entrar no grid da Fórmula 1, a Andretti Fórmula Racing, equipe americana que recebeu a aprovação por parte da FIA nessa semana, atendendo a todos os requisitos para se tornar a 11ª equipe, tem dado os passos para sua quase certa estreia na temporada de 2025 ou mais provavelmente 2026. A equipe já havia fechado parcerias de peso, como por exemplo a americana Cadillac, que faz parte do gigantesco grupo da General Motors, assim como um acordo com a Renault para o fornecimento de seus motores. E agora uma nova informação surgiu de um novo passo que a equipe deu, com a designação dos possíveis nomes da equipe técnica da Andretti, sendo eles Nick Chester, John McQuillian e John Tomlinson, que já estão há quase um ano trabalhando na sede da Andretti no Reino Unido. E esses nomes não são desconhecidos da Fórmula 1, já que Chester, que deve ser o diretor técnico da equipe Andretti, foi engenheiro da Renault e também trabalhou na equipe da Mercedes na Fórmula E. Já McQuillian deve ser o projetista-chefe, usando sua experiência por ter trabalhado na Williams na década de 80, assim como na Jordan e na Aeros. E por fim, Tomlinson, que deve ser o chefe de aerodinâmica, que já trabalhou na Jordan, Williams e Renault na F1. E com essa experiência toda reunida, a Andretti aguarda só o sinal verde da F1 para iniciar o projeto de seu carro e assim poder começar a correr o mais breve possível. Então me diz aí o que está achando da entrada da Andretti na Fórmula 1, que deve ser confirmada muito em breve?